Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar para vocês uma receitinha simples, mas que faz uma nutrição maravilhosa na hora do almoço, na hora que você quer um almoço rápido. Normalmente eu faço isso para mandar para o meu marido na marmita dele e ele gosta muito. Então, vamos lá a receita. Hoje a receita vai falar sobre o nosso querido abacate. Eu me chamo de Vânia Miranda e estou aqui para trocar uma ideia com você. Espero que você esteja gostando e se gostar, dá um like, compartilhe, para que a gente possa distribuir essas boas notícias de facilidade em uma alimentação simples, saudável e nutritiva. E vamos falar agora sobre o nosso querido abacate. Eu peguei aqui o abacate, vou amassar ele para que ele fique bem machucadinho. Vamos conversar sobre o abacate. O abacate, ele é rico em gorduras boas. Ele é rico em fibras, vitamina B, vitamina K e vitamina C. Também rico em potássio e cobre. Bom para o coração, bom para o intestino, bom para os olhos e ajuda na perda de peso. Então, depois que eu machuco o abacate, eu venho com o tomate. Meu maridão gosta do tomate sem pele. Então, eu venho, corto ele em cubo para que ele vá se unir ao abacate machucado. Isso vai dar uma crocância, entendendo que cada item dessa receita precisa ter a mesma quantidade, para que ele fique de uma forma bem homogênea, ok? Agora, vamos cortar a cebola. A cebola riquíssima, todos sabem, tem muita gente que não gosta de cebola crua, gosta de cebola cozida. Eu aconselho que faça uso da cebola crua também. Isso vai ajudar a sua saúde, não tenha dúvida. O nosso limão querido, que em várias receitas nós temos o uso dele. E nós vamos temperar, então, essa cebola. Normalmente, a gente mostra que o tomate não vai com o limão, não combina, a fermentação, ela é automática. O que é que a gente faz? A gente coloca sobre outro ingrediente para depois misturar, ok? Agora, vamos com um pouquinho de sal e agora misturaremos esses ingredientes para que eles fiquem homogêneos e saborosos. Tcharam! Aqui está o nosso guacamole. abacate. Você precisa depois provar para saber se está bom. E com certeza o sabor dele vai fazer diferença na sua alimentação. Escolha comer abacate. A gordura dele é excelente. Não ouça as ideias de que abacate faz mal, que abacate não presta, que abacate é gordo, que abacate é isso e que é aquilo. A gordura dele vai substituir a gordura que você vai retirar do seu prato, que é a gordura animal, que é a fritura, que é o bacon, que é o óleo de cozinha, que é o azeite de oliva, que às vezes a gente se empolga porque azeite de oliva é saudável. Mas quantas azeitonas você precisa para fazer aquele azeite de oliva? São muitas azeitonas para você obter ali uma colher de sopa de azeite de oliva. Desista disso e faça a opção pela gordura boa, que ela vai lhe trazer mais saúde. Essa foi nossa dica de hoje. Beijo no coração e com simplicidade ofereça à sua família uma melhor qualidade de alimentação. Beijo e até mais!